Quem é torcedor de verdade do Uberlândia Esporte Clube faz questão de acompanhar até mesmo o treino da equipe. O coletivo apronto entre titulares e reservas acontece no local que vai receber no sábado às 4 horas da tarde um antigo rival, o Uberaba, que é o último colocado na tabela de classificação da Xaviá. Ronaldo sofreu junto com o time no começo do módulo 2 do Mineiro. Nós sofremos muito no começo do torcedor do Uberlândia, mas deu uma melhorada, o time melhorou. A partir da chegada do novo treinador eu senti firmeza, que das passagens anteriores dele foi bem. Então eu estou satisfeito com essa mudança do treinador, o time vai melhorar, esse ano vai subir. O ponto favorável do Verdão é jogar aqui no estádio Parque do Sabiá, porque o time conhece muito bem as dimensões do campo. Os torcedores que estarão aqui na arquibancada também representam vantagem, mas mesmo assim é importante partir para cima do rival. Somente da torcida Inferno Verde deverão comparecer cerca de 200 apaixonados pelo Verdão. O presidente da torcida acredita que para uma partida importante como a de sábado, o apoio dos torcedores serve para impulsionar os jogadores. Que o torcedor possa vir aqui para o Parque do Sabiá, imbuído em torcer os 90 minutos pelo time, saber entender se o time tiver alguma dificuldade para superar o Uberaba. O Hinho Uberaba não foi fácil, o resultado de 4x0 não refletiu aquilo que foi o jogo, principalmente no primeiro tempo. E no segundo tempo, depois que fez o segundo gol, as coisas ficaram mais fáceis. Então que o torcedor possa vir, aqueles tradicionais que sempre vêm, já sabem como é que é o time, e aqueles que vão vir pela primeira vez nesse campeonato, que a gente sabe que no próximo sábado vai dar um grande público, saibam entender que o nosso time não é um time que tem craque, mas é um time de jogador brioso, voluntarioso e que quer vencer. E a gente acredita que com a força dessa torcida, com o bom desempenho que o time vem tendo nas últimas três rodadas, o Verdão possa ganhar do Uberaba mais uma vez, passar talvez para a vice-liderança já desse grupo e buscar a classificação para o quadrangular final. Na semana passada, no Uberabão, cerca de 100 torcedores da Inferno Verde foram à cidade vizinha. Para sábado, uma festa pode ser preparada. E eu espero que aqui no próximo sábado possa ter 5, 6 mil torcedores uberandenses, e que o time possa reagir diferente dos últimos jogos, quando vem muito torcedor. Porque a história do Verdão recente mostra que quando vem muito torcedor, o time não ganha, né? E a gente espera que no jogo de sábado a história seja diferente. Vai dar muito torcedor, o torcedor venha para cá e torça e grite por esse time os 90 minutos, e ao final todos nós possamos comemorar o Verdão já com 10 pontos e almejando já a classificação.